Pegadinha Dumuzão Alô? Alô, eu gostaria de falar com Morena? Quem tá falando? Morena, aqui é Jaime, aqui do SAMU Me diga aí o que que tá acontecendo com a senhora Pra gente socorrer a senhora aí agora, é? Deus me defenda, meu bem Ó, eu tô ótima! Chegamos a... Não! Mas tá assim que nem a tontura, o escurecimento de vista Eu não tenho nada, rapaz Eu tô falando que eu tô bem, graças a Deus Isso foi um trote Eu tô ótima, não tô dizendo a você que eu tô ótima, graças a Deus Ô, Morena, então acho que é porque passar por aí Vira você aí com falta de sangue, muito amarelão, né? Sabe aí achar que você era uma defunta, né? Foi você que tá parecendo com um defunto Ô, Morena, infelizmente não dá pra lhe salvar, né? É feiura demais, tá vendo? Olha, eu vou passar, ó, e você me faça favor Eu vou dar parte de você agora, viu? E pra que você ligou pra mim pelo socorro? E eu liguei pra você por acaso, seu irresponsável, hein? Ei, peraí! Inresponsável, hein, não? Olha, sujeito safado, eu vou dar parte de você Vou passar pra meu marido agora Amanhã é possível que ele seja mais feio que tu Vai tomar no... fila da... É aí a casa do terror, hein? Vai desacupar do cono, fila da... Ô povo feio, né?